Como é que anda aí o seu jogo de cama? O lençol de baixo sai pra lá, sai pra cá? Que tal um jogo de cama de casal com elástico, lençol de baixo com elástico, de cima mais duas fronhas por três parcelas de R$ 5,00? Não sai daí que eu volto com ótimas promoções da Zelo pra você.